O Romantismo Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, na competência 4, que é a parte da história da arte, nós vamos trabalhar um pouco sobre o romantismo, a estética romântica. Quando falamos de romantismo, temos que ter em mente dois preceitos fundamentais. O primeiro deles, a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, muita coisa mudou. Ideologia, costumes, relacionamentos. A Revolução Francesa foi, na verdade, um celeiro de grandes transformações sociais, políticas, econômicas e ideológicas. E o segundo ponto, que é fundamental, a primeira Revolução Industrial. Quando nós falamos de Revolução Industrial, o aluno geralmente já pensa logo no realismo. Cuidado! O realismo é a segunda etapa da Revolução Industrial. Então, é aqui no romantismo que essas relações de trabalho começam já a se modificar, ok? Na pintura, o romantismo começa mais ou menos em torno de 1820. E o que é que a estética romântica vem propor de novidade? Bem, para você entender isso, nós vamos fazer uma comparação. Ó, se você for pegar e observar, você vai notar que na tela à sua direita, você vai ter uma tela neoclássica. E aqui, no seu lado esquerdo, você vai ter uma parte de uma tela romântica. No frigir dos ovos, todas as duas imagens são iguais. Não importa se é o Napoleão Bonaparte ou outra personalidade. É um ser humano, em cima de um cavalo, que tem as duas patas dianteiras levantadas. Vamos pegar a pintura neoclássica. Perceba, por exemplo, que aqui há uma ideia de retratar a realidade como ela é. É o que a gente chama de mimesi. As cores são mais frias. A natureza é apenas um cenário. Ela, de certa forma, não interfere na realidade da cena. Observe agora a segunda imagem, a romântica. O pintor não teve a preocupação de retratar a realidade como ela é, mas pelo viés da emoção. Quando a gente fala de romantismo, falamos de emoção. E aí você percebe, por exemplo, pinceladas curtas, fortes, vigorosas, cores mais quentes, contrastes mais evidentes. O romântico retrata a realidade pelo viés da emoção. Então é essa emotividade e essa recriação da realidade, com base na emoção, que vão ser a base do romantismo. Quando você pega os temas românticos, vejamos só alguns procedimentos. Veja só, na pintura neoclássica, você teve temas bíblicos, você teve temas literários também. Aqui, os temas bíblicos e literários, eles vão acontecer. Entretanto, quando você fala de romantismo, você fala também de um sentimento épico, e principalmente a natureza. A natureza se torna um grande personagem dentro das telas. Diferente, por exemplo, de uma natureza fria, apagada, como é a natureza do neoclássico. Apenas um cenário. Vamos começar a trabalhar algumas telas. E a primeira tela que a gente se depara, se dá exatamente em cima do tema literário. Vamos começar a trabalhar as telas. E a primeira tela vem evocar, obviamente, a grande peça do Sr. William Shakespeare, que é Hamlet. Observe o nome da tela, Ofélia. Depois de Ofélia ter sido rejeitada por Hamlet, desesperada, angustiada, ela parte para um ato trágico e se mata. Aqui nós temos Ofélia morta. Eu quero destacar para os senhores como a natureza se integra ao corpo de Ofélia. As flores, as ramas por cima do vestido. É como se a integração fosse perfeita, única. O ser e a natureza. Observamos agora a outra tela. Nós estamos falando do Sr. William Blake. Blake foi o que foi considerado escritor e pintor maldito. E trabalhou muito em cima de temas que são relacionados à segunda geração do romantismo. pinturas sombrias, obscuras, místicas. Nessa tela, por exemplo, A Noite da Alegria de Eternon, onde você tem o retrato da sacerdotisa Hecate, ela faz um feitiço envolvendo os amantes que estão atrás dela. O que eu quero chamar a atenção dos senhores são para dois pontos. Primeiro, o aspecto noturno. E o segundo, o aspecto um tanto quanto fantasmagórico. Veja, por exemplo, este burro, este cavalo, mas parece um burro. A coruja, este animal que voa em cima dos três, que tem asas de morcego e um corpo não tão bem definido. Este ambiente fantasmagórico, sombrio, tenebroso, é bem típico da segunda geração do romantismo. Nesta tela, o Watson e o Tubarão, o play, a gente percebe uma coisa interessante. É o épico. Já tivemos isso na literatura brasileira. Você pergunta onde? Eu lhe digo. O Guarani. Esta cena que os senhores estão vendo, onde ele está enfrentando o tubarão, é a mesma cena que você vê no romance Guarani, quando o Peri parte para enfrentar uma onça. Não observe que você tem o humano contra a natureza e uma luta praticamente desigual. Mas é um humano que não se aflige diante disso, ao contrário. Com seu veio heróico, ele pega a lança para enfiar no tubarão. Na nossa próxima tela, O Pesadelo de Fuseli, a gente percebe que ele trabalhou duas versões. Nós vamos ficar com essa de 1790-91. Eu quero que vocês percebam a realidade, a maneira como ela foi trabalhada, em torno da nossa personagem. É uma realidade fantasmagólica. O sombrio, o obscuro, de certa forma estão presentes. Note, por exemplo, as crinas do cavalo. Parece que se diluem ao ar. E a própria imagem da moça, parece que está em uma realidade palpável e uma realidade impalpável. Como se fosse um meio termo. Sobre ela, você tem essa figura, esse espectro demoníaco. Aí você me pergunta, e essa realidade, o que é que ela significa? É uma projeção do eu romântico na natureza. É por isso que a gente costuma dizer que o romantismo, no romantismo, de certa forma você tem essa projeção na natureza. Ok? Bem, nesta próxima tela, Uma Tempestade no Mar, do Bernet, nós percebemos uma coisa bem interessante. Olhe a figura humana. Veja como ela é um pequeno detalhe na tela. O que chama a atenção é a natureza intempestuosa. É a tempestade, como diz exatamente o título. E você percebe como o mar está revolto, afundando as naus. Note o diálogo de intertextualidade, por exemplo, com Castro Alves, navio negreiro. Ó mar, porque não apagas com esponja e tuas vagas e teu mantos de borrão. Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varriu os mares do fão. É uma natureza agressiva, agitada, contra um homem indefeso. Na nossa próxima tela, nós temos um pintor muito interessante, que é exatamente Tanner. Tanner gostava de trabalhar com essa profusão de cor, de luz, de movimento. E isso fez com que ele tivesse um traço diferenciado em toda a escola romântica. Um traço que pode lembrar, em alguns momentos, aspectos que serão desenvolvidos já no final do século XIX, como o impressionismo e o pós-impressionismo. Nesta tela, o jogo de luminosidade, o pôr do sol, é muito interessante. Mas, perceba do seu lado esquerdo, o navio negreiro tentando trapassar esta tempestade. E aí, uma tela de denúncia, porque não só você critica a escravidão, que já é uma coisa por si só estúpida, mas, é uma prática comum na época, em meio à tempestade, jogar escravos no mar, para aliviar o peso do navio e evitar, assim, o naufrágio. E você tem pés e mãos ali, sobre as águas, e os tubarões atacando. É uma cena muito forte, é uma tela de denúncia. O romantismo também teve um pouco disso. Você vai para agora esta outra, Viajante Observa o Mar de Brumas, do Frederic, e você nota que é uma tela muito conhecida. Geralmente, as pessoas fazem uma certa confusão, porque acham que o personagem principal é o viajante, e não é. Eu vou dizer para você quem é este viajante. É você, sou eu, somos nós, observando este Mar de Brumas. Perceba como a paisagem, ela corta na diagonal, dando a ideia de movimentação. Então, o elemento humano, na verdade, é apenas um simples detalhe, que observa a natureza, o personagem principal. Agora, nesta tela de gelicô, nós temos uma tela que chocou para a época. Veja bem, a jangada de Medusa. Medusa era um navio francês, que naufragou nas costas africanas. Tinha aproximadamente 150 tripulantes, e um pedaço do casco, ficaram uns 15, 16, aproximadamente. Muitos morreram de fome, de sede, desidratação, enfim. Há cenas de canibalismo aqui presentes, nesta situação vivenciada. Se você for observar na tela, há, no mínimo, dois mortos, que estão aqui sendo mantidos, para alimento dos próximos. Então, são cenas horríveis, que foram retratadas, na época, pelos sobreviventes. 15 pessoas foram resgatadas. Destas 15, duas morreram. E os 13 contaram cenas absurdas, estúpidas. Aí você dialoga um pouco com um filme muito curioso, As Aventuras de Pi, onde você nota, por exemplo, que você tem uma mesma realidade. Um naufrágio, e algumas pessoas em alto mar, tentando sobreviver, inclusive com cenas até de canibalismo. Então, note, por exemplo, como é uma cena muito forte, a fragilidade do humano, diante da natureza. Agora, vamos tratar, do maior pintor do romantismo, Eugène Delacroix. E vamos começar, claro, pela tela mais famosa dele, A Liberdade e Guiando o Povo. Primeira coisa, que eu quero chamar a atenção, é muito comum, se dizer, que o evento histórico, que esta tela se refere, é a Revolução Francesa. Não é. É a Revolução de 1830, inclusive Delacroix participa dessa Revolução, que depois o rei Carlos X do poder. Nós estamos tendo uma situação de autoritarismo na França. E esta Revolução retoma os ideais da Revolução Francesa. Observe que esta liberdade é uma mulher que está com seios à mostra, a ideia da vanguarda. ela segura em uma mão, uma baioneta, sobre sua cabeça, há um barrete frígio, que é aquele chapéu vermelho. Então, o barrete frígio e a baioneta são os símbolos da Revolução Francesa. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Na outra mão, a bandeira da França, o nacionalismo. Pessoas estão mortas, estão passando por cima, pegando armas, pegando roupas, enfim, você percebe um caos. É a liberdade guiando o povo contra a opressão, as grandes transformações sociais e políticas que marcaram a época do romantismo. Nesta outra tela, Delacroix, que você tem mulheres em Agel, você tem uma situação muito interessante. O Delacroix, ele era louco para entrar em um harem. E aí ele foi ao Marrocos, numa delegação diplomática francesa, e um dos membros conhecia um sultão e disse, olha, eu vou conversar com ele e tal. E o sultão permitiu que ele entrasse no harem dele, conquanto que ficasse calado e saísse calado. E Delacroix levou um monte de papel e fez vários rabiscos e tudo mais. Depois que saiu dali, chegou, foi comprar o que viu. Tapetes, alfadas, narguilês, cortinas, levou vários baús. Quando chegou em Paris, ele organizou um seu estúdio, mais ou menos o que ele viu, em cima dos esboços, fez essa tela. Você percebe que as moças estão na sua intimidade doméstica, na sua simplicidade. Note à sua direita, o Eunuco. O Eunuco era o cara que cuidava das moças, e ele era obrigatoriamente castrado. Eu quero que você perceba as cores da roupa do Eunuco. branca, vermelha e azul. As cores da bandeira da França. Esta tela, Pandemônio, ela é uma tela do Martin que trata de um tema literário. Ela é uma cena da epopeia The Paradise Lost, O Paraíso Perdido, de John Milton. Você observa, por exemplo, que a tela era feita na diagonal à cena. Você tem aqui um ser que está com um manto vermelho, um escudo e uma lança. Este ser se chama Lucifer. Você está no inferno, o mar de lavas, e a mega construção de um palácio. Então, é uma cena do livro The Paradise Lost. Observe o aspecto literário, tomando conta também, claro, do romantismo. Quando a gente fala dos pintores românticos, Goya ganha um destaque especial. Ele foi um pintor que retratou os aspectos sombrios do ser humano, mas também foi um pintor muito político. Esta tela é bem interessante. Ela se chama O Gigante. E o que vem a ser a representação do gigante? O egoísmo. Você me pergunta como? É fácil. Peguemos a história de João e o Pé de Feijão. Observa bem. Eu tenho um gigante que mora no castelo, no céu, que tem uma pata, algumas versões dizem uma pata, outra uma gata, enfim, não importa o animal, que bota ovos de ouro e fica juntando naquele egoísmo. Para quê? Onde ele vai gastar esses ovos de ouro? A imagem do gigante é a imagem do egocentrismo, característica típica do romantismo. E para finalizarmos, vamos para a última tela. A execução dos rebeldes de 3 de maio de 1808, também do Goia. Nesta tela, de cunho político, você percebe a invasão das tropas napoleônicas na Península Ibérica. E, obviamente, a luta com os espanhóis e eles sendo subjugados e executados pelas tropas francesas. O que chama a atenção na tela, esse foco de luz praticamente ao centro, que está um pouquinho deslocado. Ele pega na diagonal o nosso personagem. Está ali um espanhol de camisa branca com os braços abertos. Esta simbologia é muito forte porque, ao mesmo tempo que é um eu espantado, amedrontado, próximo à morte, é um eu que também enfrenta o pelotão, mesmo não tendo nenhuma chance contra ele. E é este ímpeto de enfrentar o impossível, digamos assim, o tubarão, o peri lá com a onça em Ubarani, ou aqui o pilotão de fuzilamento, esta impetuosidade que é uma das marcas mais características do romantismo. Ok? Nestes minutos que faltam agora, nós vamos pedir para você dar uma olhada na sua lista. Enviemos uma lista trabalhando exatamente todos os pontos enfocados nesta aula. No contraturno, nós iremos tirar não só dúvidas da resolução da lista, claro, mas também dúvidas relacionadas a esta aula. Boa sorte. Até a próxima.